Desde quando começou a pandemia, a gente ficou pensando em estratégias de estar desenvolvendo ações, mesmo de forma remota, com as crianças. Esse foi o movimento deles. As crianças enviavam mensagem para a gente e queriam entender quando a biblioteca ia voltar e eles queriam que esse contato da biblioteca continuasse. Então a gente foi pensando e foi construindo junto com eles algumas ações. Clara! Oi, meu amor! Saudade, tudo bem? Tudo bom. Então a gente trouxe aqui para você hoje um presente bem legal do clubinho de leitura. E aí você tem materiais para a gente usar nos nossos encontros. E aí a gente agora, a partir de agora, a gente vai começar a ler o livro junto com vocês. Vocês da casa de vocês, nós da nossa casa. E essa é mais uma forma que a gente encontrou para fortalecer os nossos vínculos. Ai, que legal! Tá bom? É bom que a gente vai usar bastante esses livros, né? Tem esse, olha, da Cecília Meireles, que é o Menino Azul. Trouxe máscaras para você e para a sua família, porque é importante, né, nesse momento do coronavírus, é importante a gente sempre se proteger. E a máscara é um desses objetos que a gente pode estar usando na luta contra o Covid. Tá bom? E aqui também tem iogurte, que a gente trouxe para você, que é de um parceiro, para utilizar agora no clubinho. Aí você dá para a sua esposa, para a Ligiane ler junto com ela. Tá ok. Aí amanhã a gente vai usar um desses livros aí. Obrigado. Tá? Tem canetinha, tem lápis de cor, que é para a gente fazer os desenhos que a gente está propondo no Encontros. Tá bom? Eu acho essa iniciativa muito bacana, porque aproxima as crianças da biblioteca, mesmo nesse período de pandemia. e mantém elas próximas do livro, próximas da leitura. Música 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 Tchau, tchau.